Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se porque a história irá começar. As galetas são reproduzidas em vitrais na igreja de São João, em Gloustonbury, na igreja de Langsport, em Somerset e num crucifixo retratado em Plintree, Devon, mas nunca foram exibidas em público, se é que de fato existiram. Assim, essa falta de comprovação visível gerou séculos mais tarde uma nova tradição em Gloustonbury, mais aprazível aos olhos, o espenheiro encantado. Em 1520, a literatura local descrevia um espenheiro em Rural Hill, que dava folhas e brotava na época do Natal, e também em Maio. O espenheiro foi destruído durante a Guerra Civil de Cromwell, mais ou menos em 1650. Mas alguns brotos foram replantados na área, e cada planta floresceu novamente do mesmo modo. Botânicos especializados detectaram que o espenheiro não era nativo da Inglaterra, e parecia ter uma origem levantina, o que acabou despertando uma nova mitologia em Somerset. Em 1716, um estalagedeiro local afirmou que a planta em comum tinha brotado do cajado de José de Arimateia, que ele plantara para desabrochar no Natal, não que as festas de dezembro fossem relevantes na época dele. Só 300 anos mais tarde, Constantino ajustaria a data do aniversário de Jesus para coincidir com o solstício do inverno. A noção de que o cajado de José se abriria em flor provinha de um verso profético em Isaías. Do tronco de Jessé, que era o pai de Davi, sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Em algumas obras de arte da igreja, em seus escritos apócrifos, o cajado em flor de linhagem real é representado na mão do pai de Jesus, José. Foi no século XIX, com a obra Idilis of the Kings, os idílios do rei de Alfred Lord Tennyson, de Gloucester Bury, foi especificamente associado ao Santo Graal. A água avermelhada em comum do Poço de Giz de Gloucester Bury, na verdade, tingida de vermelho pelo óxido de ferro, foi prontamente relacionada ao sangue de Jesus. O Poço foi rebatizado com o nome de Poço do Cálice, ou Chalice Well, e diziam que a cor da água se devia ao conteúdo do graal, que José teria enterrado nas proximidades. A famosa tampa do Poço, decorada em ferro ao estilo da arte celta, foi elaborada pelo arquiteto Frederick Bly Blond, depois da Primeira Guerra Mundial. A despeito da variedade de relíquias santas e arturianas de Gloucester Bury, algumas verdadeiras e outras inventadas, a relação de José de Arimatea com a Grã-Bretanha é muito mais bem comprovada historicamente. Foi tema de debate em vários concílios da Igreja na Europa, dando aos ingleses a possibilidade de alegar uma origem cristã muito anterior à de Roma. No concílio de Pisa, em 1409, houve até uma controvérsia a respeito de quem teria vindo primeiro, o Ocidente, José ou Maria Magdalena. Hoje em dia, seria surpreendentemente se a Igreja admitisse que sequer eles vieram. A misteriosa lança branca com sangue na ponta, que geralmente acompanhava o grau nas lendas, seria a arma que espetou a virilha do rei pescador. Ela era identificada como a lança bíblica de Londino, que derramou o sangue de Jesus na crucificação. A lança, mais a taça, uma espada e um prato ou uma bandeja, constituíam símbolos sagrados do castelo do Graal. Muitos leitores perguntam a respeito da origem de Londino, pois, embora seu nome seja bem conhecido como o do centurião com a lança, não é mencionado nos evangelhos. Na verdade, o nome aparece nos apócrifos, Atos de Pilatos, às vezes chamado de Atos de Nicodemos, que foi omitido do Novo Testamento, e na prática, porém, Lugino não era um nome próprio, era a forma lanitizada ou latinizada da palavra grega lochnins, que significava lanceiro. Depois da primeira inquisição católica do Papa Gregório IX, em 1231, as histórias do Graal foram condenadas pela igreja. Não chegaram a ser denunciadas como heresia, mas todo o material relacionado ao Graal foi suprimido. Como resultado, a tradição mudou para um simbolismo disfarçado. Particularmente, o das cartas de Tarot. Estas surgiram no norte da Itália, em Marcellas, em Lyon, no século XIV. Parte do trabalho mais interessante surgido recentemente acerca do Tarot, e também acerca do simbolismo gráfico em geral, vem da autora americana Margaret Starbird. Seus textos, nesse sentido, têm total concordância com os preceitos da tradição do Graal. Os quatro naipes dos arcanos maiores do Tarot eram as espadas, as copas, os pentáculos e os bastões, ou as varinhas. Eles correspondiam aos símbolos sagrados do Graal. Espada, cálice, bandeja e lança. Com o tempo, os naipes foram redefinidos como paus, espadas, ouros e copas, usados no baralho de cartas para jogos. Hoje em dia, as espadas eram originalmente uma lâmina, o símbolo masculino. O naipe de copas era um cálice da igreja alternativa, ou símbolo feminino. O de ouros era um valioso disco em um pentáculo, também representando um prato, uma bandeja de servir. E o naipe de paus, denotando a contínua linhagem de Davi, era representando como o rebento em flor de Jessé. Desde os tempos mais remotos, os símbolos eram usados para identificar a unidade sagrada da câmara nupcial. O símbolo em forma de V do cálice feminino e do V invertido da lâmina masculina, sexos opostos, se juntavam, um acima do outro. No familiar, símbolo de X. Esse era o sinal sagrado, original da cruz, e era usado como a marca de batismo da iniciação, muito antes de Jesus. Como convirmos os pergaminhos do mar morto? Ele era colocado na testa daqueles que gemiam por Jerusalém, como visto em Ezequiel, e era concedido o mais alto grau da iniciação comunitária ao santuário. Sob influência romana posterior, uma nova cruz foi elaborada, a cruz latina ereta da igreja de São Pedro. Com sua alta sanefa, os cristãos mantiveram seu antigo X, porém percebendo que a cruz latina representava a tortura romana. Assim, a original se tornou um sinal de heresia aos olhos de Roma. Essa imagem herética é perpetuada até hoje como uma ligação à carne e ao diabo, como nos filmes pornográficos classificados como um X. Na verdade, seu significado antissistema foi incorporado no uso de escolas, no processo da marca como um X às respostas erradas. Embora a cruz de São Pedro tenha sido latinizada, a tradição de seu irmão foi mantida pelo glifo X original. A cruz de Santo André foi crucificado em Pântras. Embora a cruz de São Pedro tenha sido latinizada, a tradição de seu irmão foi mantida pelo glifo X original, a cruz de Santo André. André foi crucificado em Pântras, perto do Mar Negro, onde tinha trabalhado como os Sítios, antes que estes começassem seu movimento para o Oeste, até a Irlanda e a Caledônia. Como resultado, ele se tornou o Santo Padroeiro da Escócia e sua cruz tornou-se o famoso símbolo nacional do país. Roma não gostou do surgimento desse antigo artefato esotérico e foi bolada uma história para explicar que André morrera numa cruz em forma de X. Posteriormente, criou-se uma cruz conciliatória, a familiar cruz centrada ereta, não cruciforme, não esotérica. Ela se tornou a cruz de São Jorge, cujo culto foi trazido ao Ocidente pelos cruzados. Depois da Convenção de Genebra, em 1864, ela se tornou o símbolo da agência internacional Cruz Vermelha, uma inversão de cores da bandeira suíça. Os poderes dos inquisitores do Papa aumentaram em 1252, quando foram autorizados julgamentos secretos, tortura e morte na fogueira. Na Espanha, a perseguição dos hereges visava particularmente os judeus, apóstatas e muçulmanos, a partir de 1478. A inquisição romana do Papa Paulo III, contra os protestantes, começou em 1542. O rio subterrâneo do Graal reteve sua identidade por meio de marcas d'água secretas e símbolos estilizados. Por causa de sua simplicidade, o símbolo do X era amplamente usado. Às vezes abertamente, porém, com astúcia. Na Madonna de Roma, de Botticelli, um anjo usa uma fita vermelha em X no peito. Em sua Madonna do Livro, em 1483, Maria usa um X vermelho no justilho, enquanto o menino Jesus segura três flechas douradas em miniatura. Eram símbolos misteriosos das três flechas da iluminação, uma imagem dos alquimistas misteriosos. Os segredos do Tarot eram guardados em 22 cartas do trunfo, os arcanos maiores. A palavra trunfo, nesse contexto, deriva do velho termo francês tromp, correspondente à trombeta, que figuramente dividiu a igreja de Pedro. Os trunfos de Tarot são chamados de o Livro de Thoth, uma expressão da sabedoria secreta. A igreja de Roma condenava os naipes menores, mas proibia expressamente os trunfos porque eram considerados blasfêmos. Na verdade, nada havia de anticristão nas cartas, embora fossem decididamente anti-sistema. O cristianismo do Tarot era o da antiga cultura do graal, não o do catolicismo. O fato de ciganos e outros grupos usarem as cartas do Tarot para adivinhação, nada tinha a ver com o seu propósito original, mas foi por esse uso secundário que a propaganda da igreja conseguiu impregnar uma imagem sinistra às cartas. As cartas modernas de julgar ainda retém o Coringa do Tarot. Ele é um bobo da corte ou um louco, mas mesmo assim sempre vence. Seu legado vem de Corinthians. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são os pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Uma representação literária do Coringa aparece em Perzval, o homem simples que obtém sucesso naquilo em que o mais sofisticados falharam. Outras figuras do Tarot deixaram sua marca no mundo. Uma delas, e muito importante, é o símbolo feminino da justiça. Ela é a virgem, a donzela das estrelas, com sua espada de duas pontas e a balança de Libra. A representação da verdade tem mais a ver com a discriminação do que com a justiça, mostrando o equilíbrio e a harmonia da natureza de um lado, enquanto o outro exerce a autoridade judicial. A carta original mostrava a tênue posição da Igreja do Graal com a severidade da Inquisição Romana, e era conhecida como a Carta de Madalena. Outras cartas associadas à Maria Madalena não era a Torre, o Mundo e a Força. Na tradição do Graal, a Torre, ou a Casa de Deus, representava o Magmal Éder, ou a Torre do Rebanho, como em Miquéias, e não era diferente de uma Torre do Jogo de Xadrez. Atingida por um raio, ou uma tacada misteriosamente de outra forma, a Torre simbolizava a má sorte da Igreja Esotérica nas mãos do cruel sistema romano. O Espírito de Maria Madalena também se manifestava em O Mundo. De pé ou dançando dentro de uma guirlanda oval, nua ou vestida, a mulher segurava um cetro ou uma marca de soberania. A figura era semelhante à imagem de Madalena subindo aos céus, em O Livro das Horas, ou O Livro das Horas, em 1490. A carta à força normalmente mostrava uma mulher dominando um leão ou sustentando um pilar quebrado. Algumas cartas tinham as duas imagens. A primeira era o leão de Judá e a segunda o pilar de Boaz, em força do Templo de Salomão. De qualquer forma, a mulher era repensável pela sucessão real. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Como visto em Samuel. Em alguns baralhos antigos, o desenho do grau era incorporado na imagem dessa carta. E a mulher era identificada como Maria Madalena. A imagem representava a continuação da linhagem de Davi, como se vê no Salmo 89. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.